FUSION TEAM DJs oficiais do Batidão 92 Também por lá, DJ Marcelo Classe A, DJ Pedro Xavier e DJ Magno Agitando a pista E no aquecimento, MC Fininho e MC Chuca Os dois MCs revelação da nossa região Sex Night com Jaula das Gostosudas Dia 2 de Abril no Ibiza, Balneário Em frente a Rodoviária Nova Jaula das Gostosudas em Angra A partir das 17 horas no Ibiza Imperdível Postos de Vendas HBS Centro Papelaria Targos na Rua do Nazira E Drogaria Vines na Porteira Patrocínio Urubuzada e Angra Mar Distribuidora Informações 24 92215678 Adoro Sex Night à Festa PROCÊNIC spirits are back in the door Parágrafo Antone Interيد Obrigado.